Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse minicurso, faz parte do programa de verão da Universidade Federal do Amazonas, vão ser três aulas, como eu coloquei aqui, como vocês estão vendo aqui, segunda, quarta e sexta, sempre esse mesmo horário, em geral quero terminar um pouco mais cedo, né? Pois bem, mas antes de dar os avisos de maneira mais formal mesmo, eu quero me apresentar, eu sou, muito prazer a todos vocês que estão aqui participando do curso, eu sou o professor Hudson Lima, sou professor do departamento de matemática da UFAM, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e terminei o meu doutorado em geometria diferencial em 2017, no IMPA. Sou recém-chegado aqui na Amazonas, estou aqui há um semestre, mais ou menos. Antes disso, eu passei dois anos como professor adjunto na Universidade Federal do Paraná. Então, eu quero falar um pouco, inicialmente, sobre qual vai ser a ideia, qual foi a ideia que motivou a esse curso, né? Quais são os objetivos, como é que a gente vai proceder. Então, primeiro, eu queria saber se vocês estão escutando, estão conseguindo me entender bem? A altura do áudio, que tem cheado, tá bom aí? Vocês podem comentar aqui no chat, se quiser. O doutor Sonev, tá aí? Tá. Então, ótimo. Pois bem, então, por enquanto. Então, eu quero falar um pouco, inicialmente, aqui sobre a ideia do curso, né? Ele está relacionado a essas coisas de integrabilidade de Algebra e de L. Então, eu vou falar coisas que, talvez, bastante, a ideia inicial, né? Vem de baixo para cima, né? Mas o curso é bem mais pé no chão do que essa ideia que fez ele existir, né? Então, em 2013, 2013, desculpa, teve esse paper de integrabilidade, Integrability of Lee Brackets, Brackets, eu coloquei na descrição do curso também, Do Kreinich e Fernandes, eles provaram, Basicamente, eles deram condições para Explicar quais eram as obstruções para a integrabilidade de Algebra de Lee Para o grupo de Lee, né? E no caso de Algebra de Lee, né? Que seria um caso mais simples, né? Simplesmente não existe nenhuma obstrução. Toda a Algebra de Lee vem de um grupo de Lee. Diferença, assim, esse não foi um resultado deles, né? Era bem conhecido anteriormente, Mas tinha um ingrediente novo ali, No que eles fizeram. E esse ingrediente veio de um trabalho, De um livro didático, inclusive, sobre o grupo de Lee, Que era do Deutschmann e Koch. E nesse livro eles dão a demonstração Mais geométrica, né? Do, desse teorema. Que é, Esse é o teorema de Lee. E essa demonstração é a que foi usada para, Foi adaptada, né? Por causa, bem mais geral, Pelo Kreinich e Fernandes, Esse artigo que eu citei. Antes disso, né? Esse resultado, como eu falei, já era demonstrado. Quem provou primeiramente foi o Eli Cartan. E esse resultado já era conhecido, né? Integrabilidade. Toda álgebra de Lee vem de um grupo de Lee. Mas, então, talvez, Deixa eu, Já puxar um pouco aqui dessa, Coisa, né? O resultado é que, Esse é o terceiro teorema de Lee. Toda, Álgebra, De Lee. Vem de um grupo de Lee. Esse é conhecido como o terceiro teorema de Lee. E, O nosso objetivo é tentar passar Por alguns resultados que Dão essa demonstração especial. Do, Noit-Meikow. Então, Já era conhecido esse resultado, né? O próprio Sofus Lee tinha provado ele Em caso local. E, O caso geral foi feito pelo Cartan, né? Com a linguagem moderna, né? De variedades e coisas assim. Também tem uma demonstração do Serri, Que é a mais famosa, Que hoje em dia se encontra mais nos livros. Que usa o teorema de Abo. Então, Essas demonstrações, Todas elas usam ferramentas muito pesadas, né? Bem avançadas. São muito da teoria de representações de álgebra de Lee E também com a teoria de comologia De álgebra de Lee. Então, Não é totalmente de grupos de Lee, né? Não é uma demonstração fácil, né? Uma demonstração bem, Requer bastante requisitos. Mas em 2000, né? No ano 2000 surgiu esse livro do Deutsch-Meikow. Deixa eu colocar aqui. Do ano 2000. Teve esse livro chamado Lee Groups. E nesse livro eles fazem uma demonstração diferente, Uma demonstração mais direta, Usando essa ideia de homotopia, né? As ideias que a gente quer discutir aqui. Então, Essa demonstração que eles fizeram, Que foi adaptada pelo Rui e pelo Marius Kreinck, Para fazer a demonstração do caso mais geral De entender as integrabilidades para álgebra de Lee. Então, Essa é a que eu estou falando até aqui. Essa é a parte, A ideia, né? O que motivou Eu escrever, né? Esse curso, né? Propor esse curso. Mas, O objetivo em si não é exatamente estudar os detalhes dessa demonstração e tudo. Eu vejo isso mais como uma, De certa forma, Uma maneira de unificar várias teorias, né? Coisas simples de topologia E de geometria diferencial, Geometria de variedades. E isso é, De certa forma, Para motivar os alunos, né? Eu sei que tem muita aluna aqui que é da graduação, Gente que está Ainda fazendo o curso de Baixada, Cienciatura, né? Terminando essas coisas assim. Esse curso é sobre um tema avançado, Mas ele também não tem muito material Pré-requisito, né? Pré-requisito seria mais Teoria dos Conjuntos, Só que eu vou falar de maneira bem Análise, Análise real, Já daria para entender. Espero que vocês consigam aproveitar O máximo aí de coisas precisas. Eu vou tentar passar as ideias De maneira bastante intuitiva, Não vou fazer demonstração. Eu vou citar os resultados. A maioria dos resultados Não vai ter demonstração. Então, deixa eu escrever aqui Só para ficar registrado também, né? Então, os objetivos. Qual o objetivo? O objetivo é usar esse tema unificante, né? Para estudar, Para motivar, né? Pelo menos o estudo das trilhas básicas De usar este tema Para motivar o estudo. Então, o objetivo é motivar vocês, né? Que ou não estudaram Ou ainda estão estudando aí Algumas coisas básicas de topologia Que no caso seria Espaços de recobrimento Espaços de recobrimento Variedades diferenciáveis 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 E também um pouco de espaços de banner Então, todos esses são temas bem clássicos Na matemática Tem aplicações Praticamente todas as áreas Usam todas essas coisas Principalmente na geometria, né? E como tem muita gente jovem Na graduação Eu quero motivar isso Mas bem Então Como eu já coloquei para vocês Como é que estava Na divisão do curso Pro jeito que vocês Deem uma olhada também No 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 Resumo que eu adicionei Basicamente três partes Uma parte inicial Que a gente vai falar De variedades topológicas Uma utopia Grupo fundamental As partes de recobrimento Então, isso é um Isso por si só já é um curso Nessa primeira parte Então, a gente vai falar Tudo bem resumido Assim, bem rápido Mas eu vou tentar ser Bastante intuitivo, né? E Segunda parte Devemos começar amanhã Variedades diferenciáveis Campos de vetores Trêmio de Frobenius E Funtor de Lee E por fim Como eu vou explicar Como é que Como é que funciona O argumento final Do Deutsch-McCook Tentar falar para vocês Um pouco Por que é que ele funciona Então Vamos começar, né? Vocês têm alguma pergunta Inicial agora Dessa produção aqui Se eu for falar Algumas referências Né, pessoal Para vocês Têm as referências Cada Cada um desses três tópicos Aqui Eles têm as suas referências Básicas, né? Não é Mas vale a pena Falar já aqui Do espaço de recobrimento Tem o Tem o livro do Tem dois Três Referências Mas a principal Que eu sugeriria É um livro Do Alan Hatt Então esse é o nome Do autor Eu acho que o nome é Não lembro exatamente Algebraic Tupolage Ele tem dois capítulos É o capítulo zero E o capítulo um Que são Realmente obras de artes Sobre grupo fundamental Espaço de recobrimento Teoria geral Hattel Huber Está dizendo aqui O Dragomir Verdade é um Depois que Até brinco Que depois que O Hattel escreveu Esse livro Ninguém mais escreve Livros sobre isso O livro dele Já é o melhor Livro possível Algumas referências Em português Tem o tradicional Grupo fundamental Espaço de recobrimento Do Alan Espaço de recobrimento E também Que é do Alan Lages Elon Lima E também tem outros livros Básicos de topologia Como tem um do John Lee Que é Introduction to Topological Manifolds E também tem o Smooth Manifolds Do John Lee Que também serve para Essa segunda parte Variedades Mas possivelmente Depois eu posso falar mais Mas eu não estou esperando Que vocês vão ler Esses livros aqui Que são coisas Que vão demorar muito tempo Para entender Mas como eu falei Nosso objetivo aqui É motivar um pouco Essas teorias Então nem vou chegar A dar referência Mas é muito mais referência Sobre essas outras partes Aqui Quando chegar o momento certo A gente vai falar melhor Então Também Assim Também quero falar Também tem o livro O livro Não, desculpa Esse curso de Grupo Fundamental Espaço de Recobrimento É um curso que sempre tem No Verão do IMPA Inclusive esse ano Está sendo tudo gravado Está sendo tudo online E o professor Ninguém menos do que O Marcelo Viana O Marcelo Viana Diretor do IMPA Talvez vocês já conheçam Ele é conhecido Por ter muito boas Apresentações Então Vale a pena dar uma olhada Lá O Verão do IMPA Começou no começo de janeiro Já tem bastante aula lá Vale a pena dar uma Quem for estudar Essa parte Espaço de Recobrimento Vale a pena dar Uma olhada De como é que está As aulas lá Então o que eu vou fazer aqui Então esse aqui É o nosso objetivo Tentar motivar esses temas O que a gente vai fazer Então falar de maneira informal Sobre as ideias Que levaram até chegar Essa demonstração Do Ashmaikoka Então vamos começar A falar de variedades topológicas De homotopia De fundamentais Espaço de recobrimento Eu quero falar tudo hoje Muita coisa Mas Eu vou tentar Ir bem direto Segar uma diagonal Aí Um caminho Seja rápido Que dê para entender E Claro Eventualmente Vocês podem tirar dúvidas Eu sugiro que vocês Leiam os livros Estão sempre disponíveis Aqui Bora do horário também Para tirar As quaisquer dúvidas Que vocês têm Mas como eu falei Também Há pouco tempo E além do mais Nem todo mundo Nunca está vendo isso Pela primeira vez Então Mas também Pode ser pensado Como sendo um resumo Das coisas Então deixa eu pegar aqui As minhas notas Vamos começar a falar Dessas coisas A primeira coisa Que eu quero falar Começar do zero Quando alguém fala Que vai começar do zero Sempre Começa a falar A definição Do que é uma topologia Que é um espaço topológico Eu vou começar assim Mas se você não estiver No curso de topologia E alguém começa falando De Definindo espaço topológico Já saiba que a coisa Vai subir rapidamente Não vai ficar nessa coisa A gente não tem Tempo Mas Quem quiser ver Todos os detalhes Dessas coisas Dessas construções topológicas Tem que fazer Um curso de topologia mesmo Um curso que demora um semestre Até Dois mais cursos de topologia Mas a gente vai só pincelar Como Tentar facar O máximo autocontílio Aqui que a gente consegue Então vamos lá Então pessoal Tem alguma pergunta Pode perguntar Pode mandar mensagem Aqui no chat Se quiserem Levantar a mão Estou sempre aqui De olho Aqui no chat Também Então vamos lá Outra coisa também Que eu não falei Que eu acho que Eu vou tentar fazer Menos de duas horas Porque duas horas É bastante cansativo Mas Não sei se Até duas horas Quando achar que estamos Satisfeitos A gente para Pois bem Então Vamos começar Como eu falei Os conjuntos Tem essa área de topologia Que estuda as formas Que os objetos podem ter E Ela sempre começa Com essa definição Do que seria Um espaço topológico Eu quero que vocês Pensem isso Como sendo uma superfície A maneira mais fácil De imaginar O que é um espaço topológico É uma superfície Mas Ou então Talvez um conjunto aberto No Rn Ou então O próprio Rn R2 R3 Então Espaço Topológico Então Vou fazer a definição Mais seca aqui De maneira um pouco intuitiva E depois a gente vai ver Por que essas definições São feitas dessa maneira Então Primeiro Eu sempre gosto De colocar uma frase aqui Que seria A coisa intuitiva O que é um espaço topológico É um conjunto Onde é especificado Quais são os subconjuntos Que são vizinhanças Então é um conjunto Conjunto Onde São especificadas As vizinhanças Então Bastante informal Talvez informal demais Aqui nessa Nessa definição Que eu escrevi Mas Uma vizinhança Você pode usar Vizinhanças abertas Então são conjuntos Para quem fez análise Sabe Já sabe Já conhece os conjuntos abertos Para quem está Não analisando a reta Apenas É como se fosse Os conjuntos abertos Da reta São uniões De intervalos abertos Já a gente vai ver O que é que isso tem a ver Com 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 cálculo Com análise Na reina Então Antes de explicar Essas vizinhanças O que são essas vizinhanças São subconjuntos Subconjuntos Abertos Então você pega E diz Quem são As vizinhanças Tipo tem um ponto Quem são as vizinhanças Desse ponto Eles são esses subconjuntos Aqui que eu digo para você Eles são as vizinhanças Desse ponto Então imagina isso Que essa é a definição A pergunta Claro natural É por que você Definiria uma coisa Desse tipo Mas antes eu vou fazer A definição formal Mesmo Que é a definição mesmo De espaço topológico Eu falei Se tentasse um pouco Um pouco autocontido Esse curso Pelo menos Do ponto de vista De que dê para entender A definição mesmo É a seguinte Então Um espaço topológico Vocês podem olhar também No Wikipedia Um espaço topológico É um pá Estou olhando aqui A minha cola X tal Onde X é um conjunto Um conjunto E tal É uma coleção Uma coleção De subconjuntos Que vão ser chamadas As vizinhanças Ou então os conjuntos Abertos De X Só que não qualquer coleção De subconjuntos Eu tenho que satisfazer Algumas coisas Satisfazendo Três coisas Três coisas A primeira É que Tem dois conjuntos Que você sempre quer Que sejam abertos São sempre vizinhanças O conjunto vazio E o conjunto Todo Então isso aqui São elementos Da coleção A segunda coisa Que você quer É que se você fizer A união de conjuntos abertos Você quer que continue Sendo aberto Que tipo de união Qualquer união Pode ser Uma coleção arbitrária De De abertos E Se você fizer A união deles Automaticamente Essa união também Tem que ser Um conjunto aberto Então Se você fizer A união De qualquer união De qualquer tipo A quantidade não é numerável De De conjuntos Mesmo assim A união deles Desses vizinhanças Continua sendo Uma vizinhança A terceira coisa É que Interseção também Só que interseção finita Por exemplo Se você tiver Dois Duas vizinhanças Então A interseção Delas duas São Também é uma vizinhança Interseção de dois conjuntos Também é um conjunto Então você quer Que esse conjunto Também seja uma vizinhança Então Essa é a definição Do que é um espaço topológico Se você tiver Se você tiver Um conjunto Onde você especifica Quem são Quais subconjuntos Eles vão ser As vizinhanças E se você especifica De maneira Que satisfaçam Três axiomas Que são esses que eu falei Não vou entrar Em detalhes nisso Você tem Você diz que tem Um espaço topológico É o conjunto Onde você especifica As vizinhanças Então Em termos de nomenclatura Eu quero Entrar em algumas Em duas nomenclaturas Aqui né Que é o que eu já falei Os subconjuntos Que são as vizinhanças Os subconjuntos O contínuo em X Eles são chamados Estão nos abertos Tais que Eles estão nessa coleção Que você especificou Eles são Chamados Chamados De conjuntos abertos Então Essa é uma definição Geralmente A gente se refere A esses conjuntos Como os conjuntos abertos Tem a mesma coisa Que a gente já estudou Fez a análise Na reta Melas da RN Sabe já Que são os conjuntos abertos A segunda coisa É que esse tal Essa coleção De subconjuntos Que você especifica Ela é chamada Satisfaçamos Três propriedades Fechado Quem contém o vazio Contém o nada E contém tudo É fechado para união qualquer E é fechado para intenção finita Esse conjunto S fazendo isso É chamado De Topologia Uma topologia em X Então Um conjunto Pode ter várias Topologias Por exemplo Então Tem uma matéria Na Universidade No bacharelado Principalmente Geralmente Também tem Talvez tem Na licenciatura Dependendo do curso Que é Espaço Introdução A topologia Topologia geral Então O que importa Para a gente pensar É que é um conjunto E você especifica Quem são as vizinhanças Mas aí por que Essa definição Essa coisa Essa abstração Aqui Coisa Axiomática Por que isso Por que você faz Essas coisas desse jeito Então A principal coisa É que Você tira desse espaço Topológico É que quando você tem Espaços topológicos Você Você definiu Quem são as vizinhanças Se você sabe Quem são as vizinhanças Então você pode Você pode dizer O que é uma função Ser contínua A gente diz Que é uma função É contínua Você consegue definir Função contínua Só sabendo Quem são os abertos Aquela definição geral Que você vê No cálculo Na análise De y e delta Você faz Só Você pode fazer Ela só usando Quem são as vizinhanças E a própria intuição Do que significa Para uma função Ser contínua Ela usa Apenas a noção De vizinhanças Então Aqui eu vou dar Uma ideia De por que Que esses Tais De espaço topológico São bons Então A ideia É que Com a noção De definição Com a noção Com a noção De vizinhança De continuidade Então Essa é a coisa É o ponto chave Continuidade Então eu quero só Falar para vocês Como é que você Define Porque sabendo Quem são as vizinhanças Você consegue saber Continuidade O que significa Continuidade Então imagina Que você tem Uma função f Que sai do Espaço topológico x E vai para um y Em geral O pessoal Quando a topologia Está bem especificada Você nem diz Que tem a topologia Mas aqui Eu vou chamar de Tau x A do x E a do y Eu vou chamar de Tau y Então Pegar uma função O que significa Ela ser contínua Num ponto p Do domínio Vamos fazer um desenho Para não ficar Uma coisa estranha Como eu falei Eu falei Pensa no espaço topológico O que eu quero Que vocês pensem Pensa numa superfície Então pode ser Sei lá Pode ser Uma esfera Um toro Alguma coisa assim Pode ser Sei lá Superfície da mesa Superfície do computador Que você está vendo Vai ser qualquer superfície Vamos pensar numa aqui Que é Imagina que o x É Um toro Uma coisa assim E o y É uma esfera Assim toda torta Então Vamos pensar Superfície Aí você tem uma função F de x Para y É O que é que significa Uma função ser contínua Num ponto p Então Significa que Você tem a função p Aplica o p Aqui no f de p Então Significa que Se eu pegar Deixa eu mudar Aqui essa cor Se eu pegar Qualquer vizinhança Aqui do f do p Deixa eu pegar Uma vizinhança maior O O que significa Uma vizinhança A gente sabe Que são as vizinhanças São os elementos Da topologia do y Então se eu pegar Uma vizinhança Qualquer Que contém Esse ponto F de p Então Vai existir Alguma vizinhança Aqui Talvez uma vizinhança Bem pequenininha Aqui no Entrado no p Chamar de v Tal que Quando eu aplicar f Esse p Vai cair aqui Dentro do f de u Essa é a definição De continuidade Num ponto Deixa eu escrever Aqui De maneira formal Né O que essa figura Tá falando Então é F de x Para y É contínua Contínua Em um ponto P de x Se Se o que acontecer Se Para Qualquer 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 vizinhança No No y Que Contém o ponto F de p Contém a imagem Do f de p Esse é o que eu desenho Aqui Amarelo Existe Existe Uma vizinhança Uma Deixa eu só O que é Um v Existe Um v Que esteja No tal x Ou seja Esse v Que eu tenho de vermelho Aqui na figura Tal que Se eu aplicar O f Em qualquer elemento De v Vai cair dentro do u Você pode escrever isso De maneira de Usar uma teoria Dos conjuntos Que é o f do v O conjunto formado Pelas imagens Pelo v Tá contido Dentro de u Né Vai ser igual Eventualmente Então você pode O que vem de bom A noção De continuidade Ela Os axiomas mínimos Para que ela esteja bem definida São essa ideia de vizinhança Que é essa definição De espaço topológico Que eu dei para vocês Ali em cima Então Você pode se perguntar Se tiver uma superfície Por exemplo A esfera dentro do R3 Alguma coisa assim Qual é a topologia Quem são as vizinhanças Ou então no RN Por exemplo Então Deixa eu falar rapidamente Eu não vou ficar Entrando muito em detalhes Como você sabe Mas é É bom falar um pouquinho Por exemplo RN No RN Você tem os conjuntos abertos Conjuntos Abertos Eu vou colocar aqui A topologia do RN Topologia do RN É igual É formado pelos conjuntos Ou seja Pelos subconjuntos Subconjuntos De RN Que são União União de bolas abertas Bolas Abertas Então É exercício Se vocês provarem Que esse conjunto Aqui no RN Satisfaz Até uma topologia do RN A noção de continuidade Que você tem Usando Y e delta Com essa topologia É exatamente a mesma Noção de continuidade Que eu acabei de falar Que A quantidade em um ponto Você tem continuidade Em todos os pontos Também Então Esse aqui seria O exemplo mais básico Que a gente tem De topologia E essa topologia Que a gente está mais interessado Aqui Quando a gente está trabalhando Só com Ou está focado Para entender O que seria Uma superfície Então Muito bom Dei pelo menos Um exemplo Para vocês Deixa eu falar Do exemplo De superfície Então imagina Que eu tenho Deixa eu dar Mais esse exemplo Vocês devem estar Acostumados com Um desenho De uma superfície Com a dimensão 2 Aqui dentro do R3 Mergulhada Isso pode ser Qualquer superfície Mesmo Pode ser O gráfico De uma função Pode ser Pode ser Que seja Talvez Uma esfera Pensar aqui Pode ser Uma esfera Que a gente está Acostumado a ver No R3 Pode ser Um toro A casca Do toro Também Tem esses Que são Bitoros Uma coisa Meia Dois toros Colados Aqui um no outro E qualquer coisa De coisa Mais complicada Pode ser O plano todo Ou um plano Dentro do R3 Tem vários planos Dentro do R3 E assim vai Qualquer superfície Que você esteja no R3 Qual é a topologia dela Quem são os abertos Dessa topologia Então A topologia Ela é induzida Do próprio conjunto Subconjunto R3 Quem são as vizinhanças Na superfície Então Se eu chamar De tal De sigma De sigma Esse conjunto Ele vai ser Interseções De Abertas Abertas De R3 Com a própria sigma Então Por exemplo Fazer só um desenho Aqui no caso Da esfera Fazer um desenho Maior Eu tenho A casca Da esfera A esfera É a definição É a casca Então se eu pegar Um ponto aqui Por exemplo Esse ponto aqui Eu pegar Uma bola aberta Sentada nesse ponto No R3 Não sei se eu vou Conseguir desenhar Aqui direito Mas como é que Ela vai intersectar Como é que ela vai intersectar A esfera Vai intersectar Aqui num Disco Não um disco Mas uma calotinha Assim Duas esferas Se intersectando Elas se intersectam Meio que numa calota Ali Só que essa bola Aqui é a bola aberta Essa bola azul Aqui é uma bola cheia Bola Aberta Aqui vem a topologia Aqui do Do RN É a união De bolas abertas Então talvez eu não tenha Especificado Daqui a pouco Eu definho direito Que é uma bola aberta Mas é a bola Sem o bordo Só a parte dentro Da bola E isso aqui é um Essa interseção Aqui que eu potei De preto É uma calotinha Se você for ver É um pedaço Da esfera Assim Então isso aqui Só que sem o bordo Então seria assim Uma calotinha Só que sem o bordo Da esfera Então isso aqui É um aberto Da esfera É só Que você obtém Os abertos da esfera Você pega Os abertos da R3 E intersecta Com a esfera Isso é uma topologia Também É um exercício Para vocês Dê uma olhada No livro de topologia Nas primeiras Topologia geral Que é o nome Do curso também Nas primeiras Primeiras páginas Ele deve explicar Todas essas topologias Então deixa eu só Agora botar um pouco mais Formal aqui Outras referências Para vocês Sobre topologia Espaços topológicos As referências pesadas Mesmo As referências boas É o livro do Mancris Mancris Acho que é assim que escreve Acho que é com Mancris Algo assim Ele tem um livro Chamado Topologia Topologia Eu acho Eu acho Que é isso Mas se colocar Mancris Só vai aparecer Um livro De topologia Porque é Topologia geral Geralmente Se os livros Seguem ele E outro Que eu Comentei Mas não escrevi Que é o John Lee Que é a introdução A topologia Topológica A topologia Das variedades Topológicas Então Introdução A topologia Das variedades Que já é mais direcionado Para entender A forma Das superfícies Em dimensões maiores Então Essas duas referências Aqui são muito boas Para quem está na graduação Eu penso que Muitos aí do pessoal Já estudaram Alguns desses livros Já cruzaram por eles Na sua vida acadêmica Então Se tem alguma pergunta Pessoal Pode perguntar Que às vezes Eu fico empolgado Passo rápido demais Nas coisas Pode mandar pelo chat Muito bem Então Pode me atrapalhar Se quiser Na hora que quiserem Na verdade Vocês não estão atrapalhando Se está ajudando o curso Então Com essa noção De O que o pessoal estuda Então Tudo bem Tem Uma coisa Interessante Que seria A ideia de função contínua Ela pode ser definida Num conceito Num terreno Bem geral Mas Você vai usar isso Como é que as pessoas usam Porque aqui Essa é uma área Da matemática Uma área gigante Da matemática Então O problema principal Do ponto de vista Categórico Quando você tem Uma noção De funções Entre os objetos E ele preserva As propriedades Que é um caso De função contínua Você quer classificar Você quer entender Quem são todos Os objetos Só que Claro Sempre existem Os objetos Mas você considera Dois iguais Se eles Se eles Se eles são Então é uma imbejeção Então é uma imbejeção Entre eles No caso De espaço topológico É uma imbejeção contínua Entre eles Se fosse grupos Seria Você queria entender Os grupos A menos de isomofismo Quantos grupos existem A menos de isomofismo É uma coisa Muito complicada Existem infinitos grupos Mas quais são os grupos Que existem Aí Ah Tenta classificar Os infinitos Primeiro Depois tenta classificar Mesma coisa acontece Com Tenta classificar Os habilianos Aí começam a aparecer Vários resultados Mesma coisa Aqui na topologia Você tem Uma noção de equivalência Que é natural A partir de Uma vez que você sabe Que é uma função Ser contínua Entre dois espaços Topológicos Entre duas superfícies Como eu falei Se eu falar Espaço topológico Pode pensar Com as superfícies Tá Então Você pode Pensar Definir Noção de equivalência Deixa eu falar Aqui pra vocês Nos casos de Espaço topológico A noção é de Homemofismo Então Deixa eu falar Aqui pra vocês Dois espaços Topológicos Topológicos Chamar de X Com a topologia Tal Y Com a topologia Chamar de tal X Y Com a topologia Tal Y Eles são Homemofos Se 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 o que? Se existe Existe uma objeção Objeção Contínua Com a inversa Contínua Contínua Entre eles Por que que Esse é o conceito De ser De ser Equivalente Do ponto de vista De espaços Topológicos Porque Quando a objeção É contínua Eu não falei Aqui Mas a A pré-imagem A função Contínua A pré-imagem Dele De conjunto Aberto Era também Aberta É outra maneira De definir Função Contínua Então Eu vou até A pena Colocar aqui Um exercício Para vocês Aqui do lado Você pega F De X Tal X Uma função De X Para Y Ela é Contínua Contínua Eu falei ali Para vocês A definição De ser Contínua Em um ponto Mas agora Estou falando De ser Contínua Só Contínua Como fala Só Contínua Em todos Os pontos Em todos Os pontos Certo Se E somente Se A pré-imagem De um aberto É aberto Em X Então toda vez Que eu pego Um que esteja Em tal Em tal Y Então tem um aberto No contadomínio Eu pego A pré-imagem Dele E continua Sendo aberto No domínio Então eu tentei Fazer esse exercício Aqui Usando a definição Pontual Que eu dei Ali De 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 continuidade Num ponto Então Para ser aberto Basta olhar Para a imagem De um aberto E ver se é aberto É um dos primeiros Geralmente nos livros É assim que define Continuidade Não é Do jeito que eu defini Pontualmente Não Mas é equivalente Então eu pego O exercício Para vocês Então O que quer dizer No caso de objeção Uma objeção contínua Significa que Se você pegar um aberto No X No Y E trazer Vira aberto Se você pegar um aberto No X E levar Pela objeção Continua sendo aberto Então vira uma objeção Entre as coleções Ela mapea a vizinhança E traz de volta Em vizinhança O que significa Do ponto de vista intuitivo Todas as propriedades Que dependem Das vizinhanças De X São iguais As propriedades Que dependem Da vizinhança Y Então é por isso Que a gente Essa é a definição De ser um homoomofismo Uma objeção contínua Cuja inversa Também é contínua Na prática Tempo de superfície Quer dizer o que? Quer dizer que As superfícies A forma da superfície São iguais A mesma forma São parecidas Só que É só a forma mesmo Não necessariamente O conjunto vai ser parecido Por exemplo É um É clássico Vocês devem ter visto Quando falam de topologia Se você colocar topologia No Google Vai aparecer Ou no YouTube Vai aparecer um vídeo De um Toro Uma rosquinha Se transformando Numa caneca Então a formato Da caneca É diferente Do formato Da rosquinha Do ponto de vista De distância Mas do ponto de vista De topologia Que existe uma objeção Contínua entre eles É o mesmo Então talvez Seja a apresentação Da superfície Seja deformada Mas o formato Dela mesmo Então a noção Que diz que elas são O mesmo É essa daqui Existe uma objeção Que seja contínua E a inversa Também ser contínua Então Essa é a noção De equivalência Entre espaços topológicos Entre superfícies Se você quiser O que a gente quer saber É classificar Todas as superfícies Ou dizer Decidir Quando é que duas São ou não Meomófas Quando duas São ou não Equivalentes E a maneira Que você faz isso A maneira que você faz Essa distinção É tentando encontrar Invariantes Tentando encontrar Propriedades Dos espaços Alguém está levantando O mal Opa Alguém está levantando O mal A galera Alguém tem Trumpe Ah tá Desculpa Pode falar Matheus É que eu não Ouvi a minha mão Eu queria Que a minha Internet também Deu uma falhada Eu queria entender Qual é a ideia Do homeomorfismo Para ser Para Ele ser definido Assim Dar essa ideia De equivalência Entre topologias Entre espaços Topológicos Eu não entendi Muito bem Como eu estava falando Aqui O homeomorfismo Talvez você tenha Perdido aqui Essa parte Que eu passei Esse exercício Escondido aqui Mas Uma função É contínua Em todos os pontos É equivalente A dizer que Quando você pega Um aberto No contradomínio E olha Para a imagem dele Vira aberto Então Se for uma objeção Isso vai significar Que tanto Ela traz Abertos Em aberto Quanto ela leva Aberta Em aberto Então O que que acontece Isso induz Uma objeção Entre os Entre as vizinhanças Então você encontra Uma objeção Entre as vizinhanças Que melhor Vai Os abertos Né Meio que Essa é a ideia Ela tanto leva Quanto traz Abertos Em aberto Então A única coisa Que a gente tinha definido A única estrutura Que a gente tinha definido Era a estrutura Dos abertos Essa função Induz uma objeção Entre as estruturas Da aberta Vira a mesma estrutura Essa objeção Mapeando a outra Então você considera Como sendo a mesma Você pode pensar Dessa forma Sim Sim Entendi Isso Caso Caso Eu não escutei Não fez nenhum barulho Quando levantar a mão Então talvez Eu demore a perceber Então podem me avisar Mandar mensagem no chat Não faz barulho Cara Não faz barulho Só tá dizendo Pois é No chat Eu vou fazer o barulho Pra ti Eu vou fazer o barulho Pra ti Não é que tem o Tção Neve Que tá ajudando aí Pode fazer barulho aí A vontade Pessoal Se vocês tiverem dúvida Qualquer coisa Eu sei que vai rápido Esse curso Mas é assim mesmo Esse é Nosso objetivo Vocês podem também Pra quem for dar o fã Pode pedir também Pra Ter um curso mais longo Sobre essas coisas aí No semestre Pois bem Então Essa é a definição Em geral Se eu falar de equivalência Em matemática Tudo é igual Igualdade em matemática É tudo sempre A menos de uma objeção É tudo a menos de equivalência Essa é a única Unicidade que existe Na matemática Nada é realmente É realmente único Então Essa aqui Tem que existir uma objeção Que de certa forma Tem que ser contínua E a inversa é contínua O que é que significa? Significa que ela Leva vizinhança e vizinhança E traz vizinhança e vizinhança Ao mesmo tempo Mas O que talvez Que é o passo Que é menos claro É como é que esse conjunto Sabendo as vizinhanças Como é que você sabe A forma do objeto E pra isso A melhor maneira de explicar É com muitos e muitos exemplos Pra você tentar pegar a intuição Mas a gente não tem muito tempo Pra fazer isso Sugeriu como eu disse Que leiam os livros aqui Do Mancrias Tem referências em português Também Tem várias referências Dê uma olhada Nessas referências Procurem Que estudem isso Porque é o básico ali Eu vou falar Então como eu falei O objetivo Quando você faz O curso de topologia Topologia geral É exatamente Tentar diferenciar Quem são os espaços Qual espaço pode ser Ou não O meu mofo A outra coisa desse tipo E a maneira que você faz É Encontrando algumas invariantes Coisas que Se tiver uma objeção contínua Então se acontece Num conjunto Não necessariamente Tem que acontecer No outro também Isso é o que a gente Chama dos invariantes E essas propriedades Que são invariantes Geralmente Vocês encontram Nos livros Que são algumas definições Por exemplo Conexidade Um espaço de topologia É conexo Se Se O ponto de vista É se ele Tem mais de uma parte Separada da outra Não está todo grudado Tipo uma superfície Você pega uma superfície E junta com outra superfície Olha as duas ao mesmo tempo Como sendo um conjunto só Isso é uma superfície ainda É um espaço topológico ainda Só que elas estão separadas Obviamente Elas são superfícies separadas Então Eu tenho essa noção De conexidade Que Não vou explicar Porque também não é muito Não é muito interessante Mas agora para a gente Para o que a gente quer falar Mas isso é um invariante Se dois espaços São Se um espaço é conexo E ele é um Meomofa Outro espaço Então o outro espaço Também tem que ser conexo E não é só conexidade São todas as propriedades Que você vê lá Elas são invariantes Topológicos Invariantes Por homeomorfismo Então Deixa eu ver Como é que eu escrevi Isso daqui Ah tá Agora talvez eu devesse Falar mais alguns exemplos Antes de falar Desses invariantes Mas deixa eu Já que eu comecei a falar Então Isso é o que motiva Topologia Motiva na verdade Todas as áreas Não é só Pensar isso Do ponto de vista Categórico Para quem Sabe o que é isso Então Deixa eu só falar aqui O que motiva A área da topologia Inicialmente O custo de topologia geral Se você quiser É buscar invariantes Busca de Invariantes Para que? Para ajudar A classificar Por que classificar? Porque os matemáticos A gente trabalha aqui A gente quer saber Quem são todas as superfícies Topológicas Saber quem são tudo Só que algumas Essas coisas são impossíveis Mas aí você encontra O invariante E vai tentando simplificar Então vou tentar Dar uns exemplos aqui Sobre esse que eu estou falando De classificação De buscar invariantes Mas daqui a pouco Então Por exemplo Vamos dar exemplos aqui De invariantes Aí como eu estava falando São os conceitos Que você encontra No livro De topologia geral Conexidade Conexidade É invariante topológico Compacidade Vou falar melhor Um pouquinho daqui a pouco Compacidade Ser Hausdorff Uma propriedade De matemática Hausdorff Ter base É numerável Base É numerável Eu estou sendo bem Direcionado aqui Para quem já sabe A teoria Nesse exemplo Tem vários exemplos Localmente Euclidiano Euclidiano Praticamente Todas as definições Que vocês veem No livro de topologia Todas as propriedades Que um espaço topológico Pode ter É um invariante Topológico Então Basicamente Se você tem dois espaços Que você sabe Que eles são homeomófos É o mesmo Você nem se preocupa Porque valer para um Vai valer Topológico Valer para um Vai valer para o outro A gente vai falar De algumas dessas Propriedades Especialmente Essas três últimas Aqui Porque elas são Importantes Para a nossa definição Do que é Variedade topológica Que seria O que realmente Você considera Como sendo as superfícies Mas Deixa eu falar Um pouco de exemplos De homeomorfismo Aqui rapidinho Só dois exemplinhos Rápido Primeiro exemplo Talvez valer a pena Do que eu falei Que a topologia Ela calcula Só a forma da coisa O formato geral Ela não se importa No caso da caneca E do toro E da rosquinha Ela não se importa Como é que está Deformado o negócio Ela se importa Que o formato geral É o mesmo Então Por exemplo Você podia pensar Outro exemplo Mais relacionado Ao Brasil O futebol Você pode pensar Uma bola de futebol Uma bola cheia Que é uma esfera Ou então Uma bola murcha Não sei se você conseguiu Desenhar aqui Uma bola meio murcha Aqui Nossa Enfim Mas você pode Pensar Que Que Não importa Esses aqui são Homeomófilos A maneira Tem uma maneira De você encontrar Uma objeção Entre duas coisas É tentar deformar Uma no outro Continuamente Mas em geral Bastava ter uma objeção Qualquer objeção Que Já seria suficiente Nesse caso aqui Você pode Você consegue imaginar Muito bem Pegar uma bola E fazer ela Ficar murcha É bem fácil Imaginar isso Então Deixa eu ver Aqui agora Matheus Não sei se tem Pergunta Mas está a mão Levantada Oi Assim É só uma afirmação Intuitivamente Seria que Quando eu Preservo aberto Eu estivesse Deformando Cada vizinhança No outro Pode pensar isso Fazendo essa Deformação Uma boa maneira De pensar Exatamente Você encontra Essa objeção Entre os abertos E abertos Você pode pensar Que essa objeção Está dizendo Como é que Transformou Um no outro Pode ser Entendi Tem o do cubo Também Exatamente Outro exemplo Que o Matheus Acabou de propor Se você pegar A casca do cubo O cubo Está cheio Vou tentar desenhar Um aqui O cubo Também é uma superfície E ela é o meu Mofa a esfera Então Vou usar Esse dois traços Dois tiozinhos Aqui Para significar O meu mofismo Tentei verificar Isso aqui Como exercício Tem uma maneira Fácil Usando Normas Tem uma norma RN Que É a norma Do máximo E que É só projetar Mas enfim Então existe Uma objeção Contínua Entre o cubo E a esfera Mas é fácil Você imaginar Uma esfera E você deformar Ela para virar Um cubo Só você pensar A esfera Dentro do cubo E você vai Expandindo Enchendo Até virar o cubo Tem uma diferença Fundamental Aqui nesse exemplo Da esfera do cubo Que a esfera Ela é lisa Qualquer ponto Aqui por exemplo Tem um espaço Tangente da esfera Agora aqui no cubo Tem essas quinas Aqui Esses pontos Aqui Que eles são Meio ruins Tanto a quina Quanto o lado Aqui Qual seria O espaço tangente Numa quina Tem um monte De candidato Espaço tangente Que tem um ponto Então Esse é um problema A gente vai ver Depois Tem a ver com a definição De variedades diferenciáveis Que é o segundo tema Então E aí é outra história Também interessante Mas é Esfera e cubo Casca São homeomorfismos Um ao outro E tem vários outros tipos De homeomorfismo Mas vocês conseguem imaginar Já tem o toro Tem Proponho também No No youtube Tem umas coisas interessantes Deixa eu falar mais um aqui Só Diz que falar dois Como exercício Para vocês Também É que o RN É o homeomorfo A bola Centrada na origem De raio 1 A bola dentro do RN A bola cheia Aberta Isso aqui é Só para deixar Não chegar definindo Mas são Os vetores do RN Cuja norma É igual A distância para a origem É igual Desculpa Menor que Então O RN todo É um homeomorfabola Só Tem vários Tem vários exemplos clássicos Se você tirar Pega a esfera SN Agora deixa eu falar A definição formal Já que eu entrei nisso Só que o SN É em dimensão 1 a mais E que a norma Exatamente igual a 1 Se você tirar um ponto Isso vira O RN todo SN Menos o polo norte Por exemplo Vamos pensar assim Isso vira o homeomorfo Ao RN Isso aqui tem um desenho Rápido aqui de fazer Em dimensão 2 Em dimensão 3 É Que Você pegar a esfera E tira o polo norte Aqui Aí você tem lá A projeção Estereográfica Você pega esse plano aqui Esse plano aqui Que passa pelo equador Basicamente o R2 todo E aí você Você pode projetar Isso é chamado Projeção Estereográfica Você pega e projeta Pega um ponto P aqui Na esfera E joga aqui Para o F de P Você encontra É bem fácil encontrar Uma fórmula para essa função Isso é uma objeção Entre a esfera No caso aqui S2 Do desenho Entre a esfera SN E o RN É a projeção estereográfica 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 Matheus Você vai falar mais alguma coisa? Perguntar? Tô com a mão levantada Desculpa Eu esqueci De tirar a mão Agora eu tô olhando Viu, Drago? Então Tem várias Várias coisas Mas a gente não tem Muito tempo Para ficar muito Perdendo isso aqui É o nosso objetivo É Mas isso aqui É o que você aprende No curso de topologia O curso básico É de topologia Então Deixa eu falar aqui De classificação Um pouco mais Então Meio que continua sendo Exemplos ainda Então Opa Ah, o Drago Tá passando Pois é Vamos entrar aqui Nesse Como eu falei Classificação Mas deixa eu então Já fazer a definição De variedades Como eu falei Aqui em cima Quais são Os espaços topológicos Que são chamados De variedades topológicas São os que satisfazem Essas três propriedades Aqui Não precisa Da etc Hausdorff Tem base numerável E é localmente Acrediando Deixa eu ver Aqui o horário Não posso ficar no tempo A gente tá em tempo ainda Tem bastante tempo Tem uma hora Estamos bem Então Então Deixa eu fazer Essa definição Aqui pra vocês Do que seria A variedade topológica Uma variedade topológica É uma superfície Só que Pode ser em qualquer dimensão Ou seja Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 O que é que caracteriza A superfície O que é que faz Uma coisa ser chamada De superfície O fato de que Essa terceira propriedade Em cada ponto Tem uma vizinhança Que parece ser Uma bola Então você consegue Mapear Tem cartas Você consegue mapear Um pedaço Da variedade Por exemplo Num plano Aí vira uma superfície Então É basicamente isso Essa é a definição Um espaço topológico Abreviar É dito Ser Uma variedade topológica Topológica Se Ele é Hausdorff Tem essas três propriedades Eu vou explicar pra vocês Hausdorff Esse é o nome do matemático Localmente E tem base Enumerada Então Olha só Vamos explicar Então eu falei pra vocês Aqui no começo Do curso Que Um espaço topológico É um conjunto Onde eu digo Quem são os abertos Quem são as vizinhanças Então Pra entender Esses três conceitos aqui Basta saber Basta ter isso em mente É um conjunto E você sabe Quem são as vizinhanças Então Quais desses conjuntos Onde você sabe Quais são as vizinhanças Você chama de superfície Ou de variedade São exatamente Satisfais Essas três propriedades Então O que significa ser Hausdorff Vamos fazer com desenhos Aqui Então A minha voz Vale mais do que O que eu estou escrevendo Aqui Vou ficar fazendo desenho Só Tem uma superfície X Um espaço topológico X O que significa esse Hausdorff? Se eu pegar dois pontos Diferentes P e Q Deixa eu fazer grande aqui Fazer separado aqui Aqui do lado Primeiro Hausdorff Eu esqueci de falar Também no começo Eu sempre falo Alguns cursos aqui Que Para os alunos Coisas não exatamente Relacionadas ao curso Mas aqui é bom estar Para você Qualquer curso Principalmente se faça online Tem sempre as suas notas Ali para fazer Para entender Então Se você está escrevendo É uma hora de Tentar entender Só o desenho mesmo Aqui Depois você Reassiste o vídeo Ou olha no livro Que eu não vou Não vai estar bem explicado Aqui só Só na imagem Então O que significa ser Hausdorff? Tem um conjunto X aqui Vou pensar como sendo As superfícies Vou desenhar as superfícies assim E aí você pega Dois pontos diferentes P E Q E você sabe Que eles são diferentes Então Sempre que você pegar Esses dois pontos diferentes Vai existir um aberto Ou seja Uma vizinhança U de P E também vai existir Uma vizinhança Do Q V Que elas não se intersectam O interseção V É vazio É só isso Pega dois pontos diferentes Vai ter uma vizinhança De cada um E a vizinhança Toda não se intersecta Você pode achar Isso um pouco estranho Porque tem que pedir isso Mas isso não é uma coisa Que acontece sempre Já que é uma vizinhança Tem dois pontos diferentes Você pode separar eles Com vizinhanças pequenas Isso é verdade Principalmente Em espaços métricos Mas Em geral Existem exemplos De coisas Que não satisfazem Essa propriedade O exemplo Então É um exemplo estranho Claro E esse exemplo Principal Sobre isso É o chamado Da reta com duas origens Reta com duas origens Isso tem lá nos livros Vocês podem dar uma olhada Melhor lá na topologia Mas com a topologia Da reta Da linha reta Dos reais A topologia da linha reta É gerada pelos intervalos abertos Então O conjunto aberto Na reta Seria a união De intervalos Abertos Essa é a definição Essa é a topologia Aí você modifica A topologia um pouquinho Das retas Você primeiro Tira a origem E você adiciona Dois pontos Diferentes Aqui Um ponto aqui E um ponto aqui Aqui é a primeira origem E esse aqui é a segunda origem E aí a nova topologia Você tem que dizer Quem são as vizinhanças Dos pontos Continuam sendo abertos Antes Se a gente pegar Um ponto aqui fora A topologia Continua sendo Aberta Só que a vizinhança De uma dessas origens Ela vai ser Como se a origem Dessa origem de cima Por exemplo Vai ser como se Essa origem aqui Fosse A origem mesmo A única origem Essa linha reta aqui Sem a origem Original Só que adicionada A nova origem Então essa coisa Que está aqui Em vermelho É um conjunto aberto Só que tem outro As vizinhanças Do outro ponto Você faz Do mesmo jeito Você coloca Essa parte aqui Esses intervalos Aqui normais Como se Só que você Tira nessa origem Só que em vez De adicionar A origem de cima Você adiciona A origem de baixo Então São novos tipos De intervalos Digamos assim Tem os intervalos Que passam por baixo E os intervalos Que passam por cima E aí Isso Se você Define para ser Aberta a união De intervalos Desse novo tipo De intervalo Dá uma topologia E essa topologia Ela não consegue Separar essas Duas origens Qualquer Vizinhança Que você pegar Da primeira E do segundo São pontos diferentes Ela vai se intersectar Em algum ponto Aqui Por aqui Pelo meio Vai ter algum pontinho Aqui no meio Que vai estar nas duas Um exemplo interessante Vale a pena Tentar entender Se a gente estiver Estudando essa parte Topologia Então essa é a propriedade House of Tem que ser satisfeita Pega dois pontos diferentes Tem vizinhanças Que separam eles Vamos ver a próxima Localmente euclidiana Essa aqui É basicamente As cartas A existência das cartas Vamos puxar ela Para cá também Aqui do ladinho O que significa Ser localmente euclidiana Euclidiana Então aqui também Tem coisas interessantes Nós vamos desenhar Aqui nosso espaço X O que significa Essa topologia Ser localmente euclidiana Significa que Qualquer ponto Que eu pegar Em X Pega um ponto P Qualquer Então é possível Encontrar um Aberto aqui O Que contém o ponto P Que é o meu mofo O Onde O É O meu mofo Algum aberto Do RN Ou melhor Pode botar a bola Colocar a bola Sentado na origem Porque senão muda A definição Essa aqui É aquela bola Do RN Que é X no RN Tal que a norma De X É menor que 1 Então todo ponto Tem uma vizinhança Que na verdade Você consegue Essa vizinhança Toda Ela é o meu mofo A bola O RN Geralmente O desenho Que vocês vão ver Nos livros É assim Deixa eu fazer igual Deixa eu mudar aqui a cor Vai ter aqui Essa bolinha aqui Pintada de azul Aí tem uma setinha assim Que são as cartas Se for na outra direção O pessoal vai dizer Que é parametrização Então é uma carta E aí tem aqui A bola No RN Pensando no RN Como sendo um plano E isso aí Como sendo uma superfície Aí um aqui E Essa parte aqui É aplicada Para essa FI Essa parte azul De cima Que é aplicada Para a FI Na parte aqui Debaixo do plano Isso é um meu mofismo Ou seja A função inversa Também é contínua Você pode pensar Que essa condição De ser localmente Euclidiana Significa que você pode Você pode pensar O seu espaço Como sendo A união A qualquer ponto Então você pode pensar Que é a união De pequenas bolas Não bolas Mas de espaços Que sejam Meio mofos a bola Então tem um pedaço De uma bola aqui Aí eu colo outra Vou colando em cima Aí vou colando Colando e formo a superfície Então essa é A principal propriedade Do que Do que você chamaria De superfície Porque superfície Significa que você Está acostumado De fazer mapas Da terra Existem essas cartas E a carta É exatamente A objeção Entre o conjunto Mesmo Que não é necessariamente Plano E um pedaço Do plano Então essa é a definição Só que não precisa Ser plano Pode ser RN Só que aí você vai ter Que grudar bolas Bolas de dimensão N Aí você gruda também É só um meu mofismo Então essa propriedade É que é chamada Localmente euclidiana Da maneira que eu estou falando Aqui Alguma pessoa Mais perspicaz Poderia perceber Que O N Pode perguntar O N precisa ser o mesmo A dimensão Porque poderia ser que Tem um ponto aqui Da variedade Que é o meu mofo A uma variedade No R2 E outro ponto Que é A bola do R3 Por exemplo Isso A priori A priori O pessoal quer evitar Quer que seja o mesmo O N Mas se a superfície Forconexa Automaticamente O N é o mesmo Isso é um teorema Não muito fácil De provar Topologia Chamada de Teorema da Invariância Da dimensão Seria um projeto Bom de índice Científico Pois bem Então Essa definição Do que é ser Localmente Opediano Significa que Você pode cobrir Com cartas Você pode parametrizar Os pedaços Do espaço topológico Com abertos Do RN Falta uma Que é a mais estranha De todas Que é essa última Que é chamada T-base É numerável E Eu vou dizer Exatamente o que é De maneira até Menos Geométrica T-base É numerável Significa que existe Um conjunto Enumerável De abertos Que gera a topologia Certo Então o que é Que significa Então Existe Vou escrever aqui Um conjunto Enumerável De abertos Vou chamar assim Deixa eu colocar Como sequência Já que é uma Enumerável Bem Em Percentivas naturais Cada BN É aberto Se eu ver Então BN está na topologia Imagino que o espaço Topológico é x tal Tal que Tal que A topologia Ele é formado Ele é formado Ele é formado Só por Uniões Uniões A pior Quaisquer Mas Em coleção Enumerável De abertos Só pode ter União Enumerável De Enumerável Então é formado Então é formado Por uniões De Desses abertos BNs Então Isso aqui Realmente é um pouco Estranho A gente Já está acostumado Do que eu falei Das bolas Quando está no RN A topologia Já é Os abertos São uniões De bolas Do mesmo jeito Aqui Só que você pede Que seja Uma quantidade Enumerável De bolas Então No final das contas Você pode pensar Que nessa definição De silocamente Euclidiana Não precisa ser Todos os abertos Basta ter Um número Uma quantidade Enumerável De abertos Aqui Na superfície Que são parametrizados E que cobre Claro Então Essa aqui é a definição Não exatamente Como os livros fazem Eles dão Uma condição Um pouco mais específica Mas é equivalente A isso que eu falei Por que é importante Essa outra propriedade E mais importante Por que é que O RN Tem essa propriedade Por que é que As superfícies Vão ter essa propriedade Por que é que vai ser Verdade isso Porque a gente Já tem os exemplos Do que são as coisas Que a gente quer chamar De superfície E por que é que Elas vão satisfazer isso Então Primeiro Deixa eu falar Por que é que Essa propriedade É importante Essa propriedade É que ela surge Do Um dos principais Problemas Da topologia Que foi o que motivou O desenvolvimento Dessa teoria Chamada topologia geral Que é O problema Da metrização Você quer dizer Quais espaços topológicos Vem de Vem de Um Um espaço métrico E A primeira demonstração Pedia Foi do Wilson Ele pede Essa hipótese De ter base Numerável Para fazer Os resultados Dele Mas Posteriormente Isso aí É mais usado Na topologia Diferencial Por causa Das partições Da unidade Então quem fez O curso já De Análise Em variedade Sabe que é um Trabalhão Provar que tem Partição da unidade E isso Vem dessa Isso é uma Consequência imediata Desse negócio Aqui Desse acción Dessa existência Aqui Junto com Alguns detalhes Maiores Para Compartilidade Mas isso É que é o passo Difícil Da demonstração De existência De personalidade Então Isso aqui É primordial Então eu estou falando Que é uma coisa Importante Que Partição da unidade Talvez seja a Ferramenta mais Importante Da topologia Diferencial Mas Eu tenho que dar Uma justificativa De porque Isso é verdade Também Ou pelo menos Dar uma ajudadinha Para vocês Entenderem Quais são os exemplos Então Deixa eu falar Aqui para o RN Então Vamos finalizar Essa definição Isso aqui Está definido Então Espaço Houser Localmente Euclidiano Com base Anumerável Isso é uma Variedade Topológica Tem que Separar Dá para separar Dois pontos Diferentes Existem Cartas E Uma coisa Estranha Aqui Que é Basta um Númerável De abertos Para gerar Toda a topologia Então Deixa eu dar Um exemplo Aqui O primeiro Exemplo Que deveria Ser óbvio Mas por causa Dessa última Propriedade Aqui Não é tão Óbvio O RN A topologia Do RN Ele é Uma variedade Topológica Topológica De dimensão De dimensão É bem fácil Eu já falei Para vocês Que o RN Todo Ele é Um RN É um aberto E ele é O meu mofo A bola Então Está tudo bem A gente já viu Esse exemplo Faltaria verificar Se ele é Então a gente já sabe Que ele é localmente Euclidiano De maneira óbvia Será que ele é Hausdorff Ele é claramente Hausdorff Né É Hausdorff Porque Se você pegar Dois pontos Do RN Você pega Uma bolinha Pequena De raio Menor Que a distância Entre eles Menor Que a metade Da distância Então pegando Uma bola De raio Muito pequena É claro Que aquelas Bolas abertas Vão separar Os pontos E Pela estranheza Dessa última Definição aqui É um pouco Mais complicado Verificar Que ele tem Base inumerável Então vai ficar Como exercício Para vocês Mas está aqui A ideia Né Base inumerável Exercício Claro Um exercício Legal na verdade Não é difícil Não é difícil Se você sabe Que é melhor Pegar esse conjunto Aqui Essa aqui Vai ser a base As bolas Centradas Em pontos Racionais Deixa eu tentar Escrever aqui A base Vai ser o conjunto Formado Pelo Deixa eu colocar Assim Coleção Das bolas De raios Racionais É um número Positivo Racional Centrada Centradas Em pontos Que tem todas As coordenadas Racionais Centrada Em pontos Indique em Os racionais Elevados a n Que é o subconjunto Inumerável Agora O que tem que provar É que isso aqui É uma base Toda aberta É união De bolas Desse tipo Todo conjunto Aberto Do RN É união De bolas Centrada Em pontos Racionais Com raio Racional Prove Exercício Então Essa seria A justificativa Que o RN Tem base Inumerável Agora Para a superfície Em geral Você sempre Pelo menos Você pode sempre Decompô-la Como sinal União Do que a gente Está na intuição Das coisas Que a gente Quer chamar De superfície Você pode Sempre decompor Ela como Uma união Inumerável De cartas Então Na intuição Faz sentido Porque cada pedaço Cada carta É uma bola Cada bola Tem base Inumerável Então É natural Esperar Que a superfície Toda Vai ter Ou a coisa Que a gente Quer chamar De superfície Vai ter base Inumerável Então Essa parte Que é um pouco Mais abstrata Seria Um conceito Muito importante Devido ao fato Dos racionais Serem densos Não sempre Vai ter Vai ter que usar Densidade Também Eu recomendaria Tentar fazer Por contradição E aí No final A contradição Vai ser que Os racionais Os racionais Porque o RN Não seria Densos Tentem fazer Depois podem Me perguntar Mas bem Então a gente está chegando Aqui Mais da metade Já do tempo Eu quero Falar só mais uma coisinha Duas coisinhas Eu acho que Do que eu queria falar Vou falar Três quartos Do que eu queria falar Não tem problema Aí amanhã A gente continua Eu vou só fazer Um comentário Sobre os teoremas De classificação De variedades De dimensão baixa E a gente vai começar A falar de homotopia Das ideias por trás Da homotopia Então pois bem Vamos lá Vamos passar Para essa parte Aqui Como eu falei A ideia A ideia intuitiva O sonho Que é impossível Em geral Mas o sonho Qual o sonho Do topólogo Do matemático Em geral Você quer classificar Todos os objetos Você quer chegar A dizer assim Está aqui Eu defini os meus objetos E eu quero dizer Está aqui todos Módulo Claro É equivalência Então você quer dizer Está aqui todas as superfícies Todas as superfícies Topológicas Módulo Equivalência Módulo homofismo O pessoal quer chegar E dizer assim Está aqui todos os grupos Módulo isomofismo De grupos Da álgebra Está aqui todos os objetos Seja lá Complicado Seja objeto Módulo Alguma condição De isomofismo Então em geral Isso é impossível Mas aí Essas coisas Propagas invariantes Que é o que eu falei Elas vão ajudar A você a restringir O seu problema Por exemplo Falei de conexa Então não precisa dizer Quem são todas as variedades Talvez se dissesse Quem são todas as variedades conexas Será que dá para dizer? Legal E se você disser as conexas Você diz todas Mas tudo bem Aí você vai pensar Não Talvez ainda está muito complicado O problema Será que você vai dizer Todas as variedades São conexas E compactas Aí não está muito complicado O problema Você vai conseguir dizer Todas as variedades São conexas Compactas E Hausdor Todas são Hausdor E alguma coisa a mais Então assim você vai Se fosse espaço topológico A gente já está restringindo Para que os espaços topológicos São variedades E assim você vai adicionando Mais estrutura E vendo se dá para classificar Ou não No caso Se você pegar os invariantes Que a gente falou aqui E se restringir As superfícies Ou variedades É possível classificar Em dimensão baixa Em alguns casos Caso compacto Por exemplo E esses resultados São bastante conhecidos São clássicos Também geralmente pessoal Quando eu fiz graduação Muito tempo atrás Uns 10 anos A gente estudava isso No bacharelado da UFC Tinha um curso sobre isso Que é Classificação das superfícies Aí você aprendia Como é que você demonstra O teorema de classificação Das superfícies compactas É claro que a gente não vai falar isso aqui Mas eu vou só falar para vocês O resultado Que é muito importante Faz parte O conhecimento De base Da topologia Da matemática Tudo Tudo que a gente faz Tem que saber O que esteve feito antes Mas vamos começar Com calma Dimensão 1 Então Em dimensão 1 Não existe O que é uma variedade De dimensão 1 É uma variedade É um espaço topológico Que localmente Ela é homeomófona A uma linha Um aberto Ou seja Um intervalo Da reta E não existem muitos Você consegue pensar Algumas aí Tipo Tem Cubas Sempre É basicamente Só um intervalo Da reta Tem um círculo Também Fechado Quais são as outras Que tem Então Não tem Não tem outras Só tem essas Então Seja Então É Classificação Classificação De variedades De dimensão baixa Então Seja M1 Uma variedade Conexa De dimensão 1 Então Assumo que é conexa Porque Se não for conexa Você prova Que é a união De conexas E aí Basta saber Como é que é Uma conexa Que você sabe Como é que cada pedacinho Cada componente Conexa Então Não precisa Assumir que a conexa Não é uma coisa Muito forte É uma É uma hipótese fraca Se você classificar as conexas Você classifica as que não são conexas Também Então Tem duas possibilidades M é a homeomorfa A reta Aos reais R1 Ou então M É a homeomorfa Ao círculo Então Não existe Nenhuma outra Variedade Topológica Que seja Que não seja Homeomorfa A 1 Dessas duas Só existem duas Variedades topológicas Tá que é resultado melhor Classificou todas Mas aí você assumiu Um monte de coisa Inclusive tinha que ter Dimensão 1 Né Dimensão 1 Baixa as coisas São mais simples Como se esperar Não tem menos espaço É Então Não existem muitas curvas É claro As curvas Por exemplo Você pode ter uma curva No R3 Por exemplo Né Umas curvas assim Elas podem fazer várias coisas Né Ao menos Autointersectar Né Você pode escrever Qualquer curva Se quiser Essa curva aqui Se ela não é fechada Ela é homeomorfa A reta Se ela é fechada Ela é homeomorfa ao círculo Se você fechar ela Então não tem muito Pra onde sair Com curvas Curvas mergulhadas Né Que não tem autointerseção Acho que ela não tem autointerseção É pra ser variedade Pra ser localmente Acrediando Na autointerseção Não daria pra transformar No intervalo Localmente Então É bem simples Classificar Não é fácil Provar esse teorema Tentem provar É Apesar de ser dimensão 1 Né Eu não conheço Nenhuma demonstração Direta Assim imediata É Talvez Talvez tenha É sempre colocado Como exercício Para os alunos Para o pessoal É A variedade diferenciável É bem mais fácil Mas só a variedade topológica Dá um pouco de trabalho Mas Não sei Talvez Só eu que não conheço Uma demonstração fácil Então Tentem fazer E me digam também É Então A próxima Um passo Né Foi Relativamente fácil Não tinha muito resultado Aqui na dimensão 1 É Em dimensão 2 É Deixa eu só corrigir O que eu falei Não é que é difícil A demonstração É que não tem uma demonstração Curta Né Ou simples Pensar sobre isso Tá As demonstrações são simples Mas Ou precisam De alguma Uma ideia mais avançada Ou então É É Não fica Não fica bonito Não sei Eu não vi ainda Uma bonita E que não precisa De nada avançado Então tentem fazer Mas é sempre colocado Como exercício Como exercício Para os alunos fazerem Então é uma coisa Que sabendo As coisas que eu já falei Dá para Lá para fazer Se você tentar Então tentem aí Não Talvez encontrei No No Google É Vai ser fácil Entender É Eu não falei aqui também Que tem um tipo De variedade também Que Que você Permite que ele tenha Um bordo também Em caso de dimensão 1 Se você permitir Que tem um bordo Aí você tem que adicionar Também Que a gente não adicionou Essa hipótese aqui Tem que adicionar Intervalo Um lado fechado E outro lado aberto E os dois lados Fechados aqui também Só com bordo Esse bordo Só tem essa S1 E os reais Dimensão 2 As coisas ficam Muito mais complicadas Incomparavelmente complicadas Mas tem um teorema Que é bonito E Ele Você assume Dimensão 2 E Com pacidade Esse é chamado Teorema De classificação Da superfície Então é o teorema De classificação Das superfícies Compactas E Basicamente ele diz Que tem dois tipos De superfícies As orientáveis E as não orientáveis E tem essa condição De ser compacta Também que eu não falei Mas Limita bastante A quantidade de superfícies Que existe Mas Ele basicamente Diz que Essa hipótese De capacidade Significa que a superfície Tem que ser limitada Limitada Então pensando Na superfície mesmo Do R3 E ela tem que ser limitada E Significa que ela não vai Não tem nenhuma parte Indo para o infinito Ela está sempre dentro De uma bola grande E também Ela não tem bordo Não tem ponto Que converge para fora Da superfície Não tem nenhuma parte Que tem um bordinho Do lado de fora Da superfície E Sem bordo Geralmente O pessoal Diz que Também a gente chama isso aqui De superfície fechada Fechadas Então usa essa mesma Nomenclatura Então o teorema Da classificação Diz que tem dois tipos As orientáveis E as que não são orientáveis E as orientáveis Elas basicamente Tem que saber o número De buracos dela Então tem a esfera Que não tem nenhum buraco É o S2 Tem o toro Vou chamar aqui De T2 E tem Essa outra aqui Que é o bitoro Que é formado Colando dois toros Um no outro Assim Tem dois buraquinhos E Essa operação aqui De meio que Colar um toro no outro Faz parte da teoria É a soma conexa E o tritoro E aí Um pouco de paciência Para escrever Esses Três toros aqui E assim vai Então As orientáveis Só tem Essa lista aqui É uma lista infinita Mas É Bem simples De entender E também tem Superfícies não orientáveis Que eu não vou explicar Muito bem Mas ela É o espaço projetivo RP2 É o conjunto das retas No R3 Esse tem uma Estrutura de variedade Também Topológica E As outras Superfícies não orientáveis São geradas por ela Usando essa operação Ali de soma conexa Por exemplo Esse daqui É na verdade A garrafa de Klein Então A garrafa de Klein Também É bastante famosa Assim vai Eu não falei Que nem ia falar nada Mas se você quer pensar Quem é esse daqui Esse daqui É a faixa de Mérbios A faixa de Mérbios Ela não entra nessa classificação Porque a faixa de Mérbios Ela tem bordo E Ela não é compacta Se você tirar o bordo Ela vai ter que ir para o infinito Ela não entra na classificação Mas o que está mais próximo É esse espaço projetivo aqui Que ele é basicamente Você pega a faixa de Mérbios Ela tem o bordo dela Você transforma esse bordo Num ponto Eu tenho que provar isso também Então Esse é o termo de classificação Quando vai à dimensão 3 As coisas ficam também Ainda mais complicadas Mesmo assumindo que é compacta É claro Isso tem Tem a ver com a Com a A conjectura de Poincaré Que foi provada pelo Perlman E O resultado é Geometrização de Totson Mas A melhor coisa que tem Mais pós-classificação Dimensão 4 Alguém provou Que não é impossível A partir de dimensão 4 Não É impossível ter uma lista Com as variedades Topológicas Então existem muitas Então Essa parte aqui De Topologia básica De entender as superfícies O resumo é Isso que eu falei até agora A gente precisou usar Uma hora e meia aqui Para um dia Eu quero usar As últimas meia hora Para falar de homotopia E coisas desse tipo É bastante coisa Mas Aí eu uso mais meia hora Da próxima aula E a gente termina Essa primeira parte As outras partes Vão ficar Mais tranquilas também Ou Aproximadamente o mesmo ritmo Talvez Não sei Vamos ver Então Como eu falei A gente quer entender As superfícies Em dimensão maiores Mesmo que seja 3 Ou 4 Ou mil Então você começa A adicionar invariantes Tenta classificar As que são invariantes Por exemplo O fato de ser superfície Topológica Já é um invariante Uma propriedade Do espaço topológico Ser compacta É outro E você vai adicionando Então Por exemplo Aqui o que classificou Totalmente Foi duas coisas O que é que classificou mesmo Quais são as coisas Que classificam Orientabilidade Se você souber A orientabilidade E o número de buracos Então você já Automaticamente Sabe Qual é a superfície A qual ela Se elas são Homemófosas ou não Então tem duas superfícies Aí você sabe Que as duas São orientáveis E as duas Tem três buracos Então automaticamente Elas são homemófosas Então só sabendo As propriedades Esses invariantes Topológicos Você já automaticamente Já sabe Quem são Quem são As superfícies Você decide Se elas são Ou não Homemófosas Aqui vale a pena Comentar que O número de buracos Dizer o número de buracos É equivalente Nesse caso do RP2 Aqui que não tem buraco Estou sendo um pouco Talvez Informal É a mesma coisa De dizer a característica De Euler Da superfície Certo Então A característica de Euler É aquela coisa Você pega a superfície Você pega uma triangulação Dela Qualquer Aí você calcula O número de vértices Menos o de faces Mais o de aresta Isso A característica de Euler Não depende Da triangulação Pegar uma triangulação Diferente Sempre dá O mesmo valor Então você podia pegar A característica de Euler Para calcular o número de buracos Aqui Isso aqui Classificou em dimensão 2 Então eu falei Se for dimensão 3 Se for dimensão 4 Começar a ficar Um pouco mais complicado Essas coisas sozinhas Não vão conseguir classificar E aí que entra O Poincaré Poincaré Ele entra em várias áreas Na matemática Em particular Ele é considerado O fundador Da topologia E ele teve a ideia De usar laças Usar caminho fechado Para tentar Entender esses buracos Só que Não só Isso ajudou Ele fez ele entender Como Deu muito mais estrutura Aos invariantes Porque pensa Esses invariantes Aqui Número de buracos Orientabilidade Orientabilidade é o que? É um sim ou não Número de buracos É um número Então O Poincaré Fez de um jeito Que você conseguir Em vez de tirar Em vez de tirar um número Ou um sim ou não Ele tira um grupo E esse grupo É o grupo fundamental Então esse grupo fundamental É um invariante Do espaço topológico Todo espaço topológico Tem um grupo fundamental E Se duas variedades São homeomófas O grupo fundamental São isomófos Como grupos Existe um isomorfismo Entre os grupos correspondentes E Então esse grupo fundamental É uma ferramenta Para tentar Decidir Classificar superfícies Não só superfícies Dimensão 2 Mas dimensão 3 Dimensão 4 Qualquer dimensão E para falar a verdade Não só Não só superfícies Não só variedades Mas qualquer espaço topológico Consegue associar Esse grupo fundamental Então vamos lá Como era a ideia Do Poincaré Deixa eu ver Aqui tentar escrever A mesma coisa Que eu escrevi Aqui Eu não vou Como eu falei Como eu estou fazendo aqui Não vai ser Uma coisa muito Formal Vai ter horas Que eu vou ter que Fazer a definição mesmo Mas em geral A gente vai Eu estou tentando Passar a parte intuitiva Que o objetivo É mais a motivação De vocês mesmo Então Vocês tem alguma pergunta Para falar nisso Ou eu estou sempre Sempre esquecendo aqui De olhar Então Vamos lá Poincaré Qual foi a ideia Do Poincaré Eu estou falando Como se o Poincaré Tivesse falado isso Mas não foi isso não Ele não falou isso não Eu inventei Então a ideia dele Era Estudar os laços contínuos Estudar Os laços Contínuos Nos espaços topológicos Só que existe Claro Existe uma quantidade Não é numerável De laços Tipo No plano Tem infinitos caminhos fechados Um laço é um caminho fechado Uma curva fechada Que começa no mesmo ponto Existe Você pode desenhar Na mão assim Infinitos Para ajudar a numerável Só que aí tem o truque O truque era que Mas você considera Dois laços Como sendo o mesmo Se você puder deformar Um no outro Então essa era a ideia Não simplesmente Considera os laços Mas você diz Que eles são iguais Se você consegue Deformar um no outro Então mas Considerando Dois laços Iguais Se é possível Se for possível Deformar Um no outro Então essa É a ideia fundamental Aqui do Pincarreto E Por que isso é interessante Por que essa é uma boa ideia Basta pensar aqui No caso de superfícies Mesmo Que por exemplo Se você tiver Um laço Vamos pensar aqui Na S2 Vamos pensar aqui Exemplos Que são Na verdade São só com desenhos Então não são exemplos Do ponto de vista Mais prático De como calcular Nem eu fiz a definição Formal Do que é De deformação Mas você pega Um ponto aqui Vamos pegar aqui Um ponto P E aí você tem Por exemplo Esse laço aqui Que É do Equador Dar a volta Aqui Em azul Então imagina que Isso é Na verdade É o Equador Que ele está Ele está A interseção Da esfera Com esse plano Que tem Que contém o Equador Aí você vai levantando O plano assim Com esse ponto fixo Aqui Levantando o plano Assim Levantando Levantando Até o plano Ficar tangente A esfera Então Tem esse plano Aqui Eu vou tentar Deixar o plano Claro Aqui também Só que aí Se eu botar Um plano Um pouco Mais inclinado Ainda passando Por esse ponto Aqui Levantar O ângulo Do plano Talvez Esse plano Fique mais Assim A interseção Eu vou levantando A interseção Aqui O próximo Vai ficar assim E vai diminuindo O tamanho Aqui Da curva Até que Vira só o ponto Então Essa aqui É uma deformação Dessa curva Inicial Aqui Se o ângulo For pequeno Você vai ter Assim Então você pode Pegar essa curva Que dá a volta No Equador E ir levantando Ela para a parte De cima Aí depois Fechar Então você pode O pessoal fala Muito também A ideia de que É um elástico Você pega um elástico Que é essa parte Essa parte azul Dá a volta Na superfície E você pode Deformar o elástico E ir subindo o elástico E ele vai contraindo Contraindo Até fechar Ele vira e fecha No ponto que estava É o caminho Constante Então O que acontece Aqui No caso da esfera É que qualquer caminho Ele pode ser deformado Qualquer função É Laço Caminho fechado Ele pode ser deformado Continuamente Dentro da esfera Sem sair da esfera Até virar um ponto Então se você Fizer essa tática Aqui que o Pancai falou De pegar os laços Só que considerando Iguais Se poder deformar Um no outro Qualquer caminho Você pode deformar Num ponto Então Qualquer dois laços São iguais O ponto Então Não existe Nada Esse conjunto Que ele está Constitucindo É só o ponto Né Então Esse conjunto Aqui Dos laços É o grupo Fundamental Do S2 Com relação A esse ponto Aí Porque é o que eu Vou explicar melhor Mas Só tem um caminho Que é o caminho Constante Mas de constante Em P Né Então Seria assim Um caminho É Depois eu explico melhor Então não existe Qualquer Qualquer laço Fechado Você pode deformar E virar um caminho Constante Então esse grupo Essa tática Do Pancai para a esfera Só deu um ponto Pode pensar que não Funcionou muito bem Para a esfera É verdade Não funciona muito bem Para a esfera Mas talvez Se você tivesse Com Toro As coisas Pudessem ser diferentes Então vamos tentar Desenhar aqui um Toro E ver o que acontece No caso do Toro Então no caso do Toro Aqui vamos pegar esse ponto E é claro Se eu pegar um caminho Fechado assim pequeno Por aqui Aí não tem muita coisa Não tem muito o que falar Com ele Não tem muito o que falar Com esse caminho Porque eu posso ir Diminuindo o tamanho dele Aqui Encolhendo Encolhendo E contrai para um ponto Então não tem graça Mas o que a gente pode fazer É pegar um caminho diferente Deixa eu mudar a cor aqui Se você pegar um caminho Que vem aqui Se você pegar um caminho Que vem aqui Dá a volta aqui no Toro E vem por baixo Agora pode tentar O que quiser Pode deformar Do jeito que quiser Pensa que é um elástico Você pode mexer Para qualquer lado A direção Não vai fechar Esse caminho aqui É diferente do caminho constante Por exemplo O amarelo Chamar esse aqui De alfa amarelo Esse aqui de beta Então Do ponto de vista De homotopia Eles não são iguais Não dá para deformar Um no outro E tem outros também Que você podia pegar Que também não seriam o mesmo Por exemplo Se eu pegasse Deixa eu pegar outra cor aqui Esse vermelho aqui Grande aqui Que dá a volta Ao redor disso aqui Ele tanto não pode ser deformado Nem no Chamado de gama Ele também não é Nem é o beta E nem é o alfa também Não dá para deformar No constante E nem dá para deformar O gama no alfa Nem o alfa no beta São três caminhos diferentes Então se tiver buracos Se a sua variedade Não tiver buracos Essa ideia do pancarrê Começa a calcular Alguma coisa ali Se você parar para pensar Aqui no caso da esfera Que só teve o caminho constante Se você considerar iguais Se eles são homotópicos Essa é a relação estimada De homotopia Se eles podem ser deformados Um no outro Na esfera O fato do grupo Desse conjunto do pancarrê Aqui ser só o trivial Está dizendo uma propriedade Da esfera Que ela não tem buracos A esfera não tem buraco Pelo menos de dimensão 1 Claro que tem um buraco de dentro Mas seria um buraco De dimensão maior Então Essa ideia do pancarrê Está falando alguma coisa Alguma propriedade intrínseca Da superfície Ou do espaço topológico E Essa coisa é muito importante mesmo Essa ideia Que serviu também Para definir outros tipos de grupos Outros invariantes Como a teoria de homologia E que isso aí Tem naquele livro do Allen Allen Hatt Que eu falei para vocês E Isso realmente Hoje em dia Faz parte da linguagem moderna Como é que a gente trabalha Essas superfícies Como é que a gente conversa Sobre essas superfícies Ou Suas variedades Então O primeiro exemplo Tem a notação Essa daqui Que eu escrevi É π1 Ele é o primeiro grupo fundamental Porque tem outros grupos Fundamentais Em dimensões maiores A gente não vai entrar Nesses detalhes Mas a ideia Do pancarrê É essa Você pega o Pega o caminho fechado Num ponto E tenta deformar ele Então Eu tenho Tem alguns exemplos Aqui para falar Para vocês Só que A gente está Com pouco tempo E também não é só O problema principal Não é só Que está pouco tempo O problema principal É que esses grupos Em geral Eles não são muito fáceis De calcular A priori Depois Depois Da teoria desenvolvida Inicial De cara É um trabalho Se você olhar Nos livros É um trabalho Para calcular O mais simples O grupo que não é trivial Que é o do É o do Do S1 Dá um pouco de trabalho A gente vai calcular Daquilo Então A pergunta principal É como calcular Como calcular O grupo fundamental Esse conjunto ali Que eu falei E ainda falta Ainda dizer Também com a estrutura De grupo Que ele tem Então Mas o que eu quero Concentrar Agora nesse momento É isso daqui De como você calcula Então Tem basicamente Dois métodos Disponíveis Que são Um a priori Pode parecer Totalmente impossível Que é o que a gente Tem que falar Que é espaço de cobrimento E o outro É um resultado Mais prático Ali na mão Você Só que você suja Bastante as mãos Ali tem que fazer Conta para Calcular o grupo fundamental Então As técnicas aqui São dois Tem a primeira Que é essa Que eu falei Que tem que sujar as mãos É chamado Teorema de Van Kampen Van Kampen Não sei se Talvez tem um Inicção Kampen E A segunda Método É Encontrar Deixa eu chamar Só de Espaços de recobrimento Então Na prática O melhor método Para calcular Eu acho É esse de Teorema de Van Kampen Só que Ele é feio Ele é meio sujo Digamos assim Enquanto Espaço de recobrimento É elegante Você chega assim Aqui o espaço de recobrimento Desse Só que Por exemplo Se você pegar Um espaço topológico O exemplo clássico É do Número 8 É um ponto assim Se você pegar Esse espaço topológico Aqui Esse número 8 O espaço de recobrimento Dele é um fractal Pelo menos da maneira Que a gente consegue ver É uma cruz Aqui Aí você pega Uma coisa assim Para cada Coisinha desse E aí Para cada um Para cada ponto aqui Você adiciona outra cruz Só que com Um terço da distância E assim vai Para todos os pontos Se vocês olharem O livro Do Elon O grupo fundamental Espaço de recobrimento A capa desse livro É esse fractal Aí você vai adicionando Vai diminuindo o tamanho E assim vai Então Esse daqui É o X-Til É o espaço de recobrimento É o recobrimento universal Desse Tem um processo Que pega esse X aqui E chega nesse Nesse fractal Estranho aqui Então Em geral Não é Dar um espaço Topológico Não é muito fácil Ir por esse caminho Elegante Aqui Chamado de espaço De recobrimento Então O caminho Mais rápido Mais fácil Seria esse caminho Que eu diria Deselegante Que é o teorema De Van Camp A verdade O teorema É muito bonito Em si Só que a gente Está interessado Nesse exemplo Aqui Para calcular O grupo fundamental Porque Nosso objetivo Não é calcular O grupo fundamental Também Nosso objetivo É ir para a parte Explicar Essa construção De grupos Lá Usando uma Motopia Então Deixa eu ver Aqui Isso Então Antes de continuar Deixa eu falar Uma coisa Que eu fiquei Devendo aqui Para vocês Que é Qual é a estrutura De grupo Como é que você Calcula Eu falei Que se você Considerar Os laços Fechados Num ponto Deixa eu ver Se eu for Seguindo a minha Meu roteiro Então Deixa eu falar Aqui antes De continuar Sobre a estrutura De grupos A estrutura De grupo Qual é a estrutura De grupo Então Você tem Esse espaço Topológico X Vamos imaginar Que tem algum buraco Por aqui Talvez Mais de um Vários Aí você escolhe Um ponto Essa é a questão Do pão em carreira Do grupo fundamental Você escolhe um ponto E aí Você Começa a considerar Os laços fechados Existem vários laços Por exemplo Tem esse laço aqui Que vem emprestado aqui Talvez volte aqui Por baixo Chama de alfa Tem Outro laço aqui Talvez venha por aqui Venha aqui por baixo Chama de beta Então Aí você Considera dois laços Iguais Se eles são Você pode Deformar um no outro Então por exemplo Se eu estivesse Vindo por aqui Desse a volta Chegasse de volta Aqui no beta linha Você está considerando Como sendo o mesmo Só que a relação É uma utopia Não é igualdade Mesmo Você pode Deformar um no outro Então eles são o mesmo Mas aí Qual é a definição Qual é o caminho Fechado Que eu consigo Que eu consigo Definir Usando dois caminhos Fechados em P Que eu já tenho Então Essa é a concatenação E é muito simples Você começa aqui No ponto que você tem Então deixa eu só Escrever aqui a definição Então o grupo fundamental De x no ponto P Ele é definido Por laços Em P Módulo Se eu colocasse como sendo dividido Módulo Deformação Com P fixo Que é chamado também De homotopia Amanhã a gente fala melhor Sobre Mais formalmente Sobre as homotopias Então Essa Essas deformações Que a gente vai chamar de homotopia Que a gente está chamando de homotopia Então Mas aí qual a operação Que tem nesse Estou dizendo que isso aqui é um grupo Qual a operação A operação é Eu pego um caminho alfa Que está aqui de azul E um caminho beta Que está aqui em vermelho E eu ando primeiro pelo alfa E depois eu ando pelo beta Então essa aqui é um laço Que passa duas vezes pelo ponto Mas não importa É um laço Começa e termina no mesmo ponto E é contínuo Eu não Não pulei nenhuma hora Estava só a linha reta Então se você quer escrever De maneira mais formal Essa contenação Você pode Pensar caminhos Sempre usando parametrização Você pode pensar que você Que eles são funções Do intervalo 0, 1 para x Contínuos Isso aqui é um caminho Parametrizado pelo intervalo 0, 1 Não importa muito Qual é o intervalo Que parametriza a curva O laço E não quaisquer Elas tem que satisfazer Que no alfa de 0 É igual a alfa de 1 São fechadas Beta de 0 É igual a beta de 1 Que é igual a p Então você consegue Construir um terceiro Que é essa concatenação Que eu falei para vocês Só que se você quiser Continuar parametrizando Do 0, 1 Você tem que ir mais rápido Tem que ir O dobro da velocidade Você passa metade do tempo No alfa E metade do tempo no beta Vai com o dobro da velocidade Aí como é que você faz isso? Você pega o tempo t E associa alfa de 2t Na metade do tempo E você associa beta de 2t menos 1 Que também é uma coisa Que tem o dobro da velocidade É na outra metade do tempo É claro que eles coincidem na interseção Que é a interseção Que é a interseção Que é desses dois intervalos Essa aqui é uma função contínua também E isso daqui também é um laço Também é uma cor fechada Contínua Contínua E fechada Em P Então isso aqui é um laço Em P Então essa operação Ela se comporta bem Com relação a uma utopia Então Você tem duas classes de uma utopia Se você calcular essa operação Entre os representantes da classe Não muda a classe de uma utopia Desse representante Então Esse daqui Né Essa estrela Em 2 Uma estrutura de grupo De grupo No P1 de x E isso aqui é Que torna o P1 de x O grupo fundamental Ah, mas se é um grupo Quem é a identidade? A identidade são os caminhos Que se contraem a P A identidade do grupo São qualquer caminho Que se contraem a P Ou seja É a classe do caminho constante Então é A identidade Em P1 É nada mais Nada menos Que o caminho constante Em P Cp Ou seja Se você quer dispensar Cp como sendo A função de 0,1 Para x É a função Que no tempo t Vale igual a P Para qualquer t Então é uma função constante Igual a P Então claro Funções constantes São sempre funções contínuas E essa operação aqui Faz esse objeto Ser um grupo fundamental Ser um grupo Tem algumas observações Que eu tenho que falar Para vocês Sobre o grupo Deixa eu voltar aqui Que é claro Eu não vou provar Faz parte da teoria Tem muita coisa Na verdade Que eu não estou provando nada Algumas observações Primeira É que Claro As operações Acima Tornam P1 de xp Em um grupo Primeira A segunda Talvez mais interessante Que se x for conexo Se x Porque a pior Esse grupo aqui Está dependendo do ponto p Que você está pegando Pegar um ponto diferente Não precisa ser o mesmo grupo A priori Não vai ser Porque Um é grupo de laços Num ponto Outro é grupo de laços Em outro ponto São objetos diferentes Mas Se a superfície for conexa A variável for conexa Por caminhos Então Esses grupos A prioridade de serem diferentes Eles são isomófos Do ponto de vista De isomorfismo É o mesmo grupo Então Se x É conexo Ou seja É só uma parte junta Então P1 de x No ponto p É isomófos A P1 de x No ponto q Para qualquer p Em x É sempre o mesmo grupo A menos isomorfismo Então esse grupo É uma característica intrínseca Do espaço topológico E é claro também Não preciso falar É bem mais fácil Que Se x É homeomofa y Deixa eu até ser mais explícito Se f De x Para y É Homeomofismo Ou seja Equivalência Entre espaços topológicos É a função contínua Inversa contínua Então O grupo fundamental De x No ponto p É isomófos Ao grupo fundamental Do y Do ponto f Do p Então O grupo fundamental Também é um invariante topológico Você tem um ofismo Então automaticamente O grupo fundamental É o mesmo Tanto no espaço Quanto no outro Então O que a gente vai fazer agora Acho que acabou o tempo O que a gente vai fazer Na próxima aula Essa parte De tentar calcular O grupo fundamental São duas partes A gente vai terminar Essa primeira parte Essa primeira parte Era um pouco mais extensa mesmo A partir de agora A gente vai também Um pouco mais rápido Por isso que essa primeira parte Era mais extensa E o que a gente vai fazer Na próxima Na quarta-feira A gente vai Ver como é Calcular O grupo fundamental Usando o espaço De recobrimento E aí já vai sair Toda a ideia Principal Sobre Sobre Que é a ideia Do Dogeman Do Dogeman Do Koch E A gente vai começar A falar de variedades Diferenciáveis Campos De vetores De teorema De fibra E grupos de li Espero Então É isso Espero que vocês Aproveitem o verão Tem várias palestras Interessantes Deem uma olhada Tem uma palestra Se for para recomendar Palestras que podem Ter a ver Com o que eu vou falar Vai ter uma palestra Esqueci qual era o nome Da palestrante Mas tem uma palestra Sobre grupos de li Só do ponto de vista De algébrico Vai ser interessante Para a gente Para esse curso também Que a gente vai falar Um pouco de grupos De algébrica de li Desculpa É E também vai ter Uma palestra Sobre Dimensão infinita Então coisas desse tipo Isso também é interessante Para quem está conversando Vocês têm muitos Alunos aqui assistindo É Uma palestra Também Esqueci o nome Do professor Geraldo Geraldo Então sugiro que vocês Dêem uma olhada Nas outras palestras Também tem Muitas palestras Interessantes E Acho que eu vou parar Por aqui Se vocês quiserem Perguntar mais alguma coisa Tirar dúvida A gente fica aqui Um pouco mais de tempo Mas acho que já pode Parar de gravar Então obrigado Tchau 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 Tchau